Toque Show Bonecos, inconfundível. Para brilhantar suas inaugurações e eventos, cantando e animando, Toque Show Bonecos, superando suas expectativas. Com bonecos gigantes, palhaços, personagens, Toque Show Bonecos. Toque Show Bonecos, inconfundível. A original. Contatos para show 99514-9448. É show, é só sucesso. Toque Show Bonecos, inconfundível. Para brilhantar suas inaugurações e eventos, cantando e animando, Toque Show Bonecos, superando suas expectativas. Com bonecos gigantes, palhaços, personagens, Toque Show Bonecos. Toque Show Bonecos, inconfundível. A original.